Ana Jarvis nasceu no ano de 1864 em Virgínia. Foi uma bela e rica mulher que vivia com sua mãe e sua irmã cega. Porém, com 40 anos, perdeu sua mãe, que era seu porto seguro. Ana, com 41 anos, era dona de uma bela casa, tutora da irmã cega e principal beneficiária da herança materna. Enquanto decorriam os dias longos, o coração clamando pela presença materna, uma visão tomou corpo em seu espírito, a instituição de um dia consagrado às mães. Este era o início da jornada de Ana Jarvis, pela legalização do Dia das Mães. Após muita insistência, o Dia das Mães foi adotado oficialmente nos Estados Unidos e mais tarde outros países o adotaram ao dado. Infelizmente, o triunfo de Ana Jarvis em breve se tornava sua grande frustração. Ela escrevia desesperada por centenas de jornais. Estão comercializando o meu Dia das Mães. Não era isso que eu pretendia. Esse é um dia de sentimentos e não de lucros. Ana não queria que a festa da mãe pobre fosse diferente da festa da mãe rica. Um simples trago branco, a flor predileta de sua mãe, bastava para exprimir um mundo de afeto. Que possamos usá-lo para não os deixar comprar pelos mercadores e meditar sobre o real significado do glorioso Dia das Mães. A essas heroínas é quem devemos tudo o que somos. Iniciando por nossas próprias vidas, ofertamos com todo o nosso amor o cravo branco de Ana Jarvis. Mãe, uma sílaba só, com sentido tão profundo. Deus adjuntou em três letras toda a riqueza do mundo. Não chores, mãe desprezada, na aflição da noite fria. Deus te reserva a outra estrada e a bênção do novo dia. Dizes, mulher em desdouro, mas se a mãe que velha afaga, Deus já fez dela um tesouro, que o mundo inteiro não paga. O maior gritaria em vão, se cada mulher sem lar tivesse no coração um filho para beijar. Fé viva na alma que chora, lua cheia e noite fria. Agasalho da esperança, pão nosso de cada dia. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!